o salve salve família firmeza mais um vídeozão galera no vídeo de hoje é o seguinte vou já tinha que vou não eu já tirei as faixas do meu camaro mandei arrancar as faixas do camaro tava enjoado do camaro com as faixas olha aí ó arranquei fora as faixas do camarozão o camaro agora tá pelado né sem as faixas mano ficou lindo meu camaro sem as faixas cara mandei botar na cor amarela de volta hein dei um polimento cristalizado também o camaro ficou lindo vai para isso aí ó ficou um bocado de cola não no lugar das faixas desde que eu comprei ele tem aquelas faixas pretas né mandei arrancar essas faixas olha aí mano mas de repintar também as rodas né ficou lindo demais esse camaro né eu falei no vídeo anterior que ela queria vender minha s10 né a galera falou bem comprar uma l200 galera você não esqueceu foi que eu já comprei 200 na série aqui eu comprei 200 na série aqui né tô com essa l200 brava troquei só a roda dela o único projeto que eu fiz nela falei que deixei lá original né vou ter só essa rodona no próximo projeto colocar um som a s10 na minha eu vou trocar s10 na caminhoneta bruta tá vou trocar s10 é uma caminhoneta bem bruta ver se a caminhoneta top aí ó l200 triton topada o camarão sem a faixa top né deixa eu ver esse vídeo vão gostar de vocês hoje né na sexta-feira ótimo final da semana para todos vocês né se de final de semana top abençoado para nós é isso a marcha e amanhã no sabadão da prevista para sair atualização do jogo né ou pode ser que eu sei que também saia hoje a noite né mas provavelmente vai sair já no sábado né sei lá três horas da manhã até cinco horas da manhã para você estar jogando em eu fiquei apaixonado nesse camaro cara eu já era apaixonado no camaro aqui no jogo agora com essa interna nova do camaro vai tá lindo demais tá na atualização não sei para todo mundo vai ter como colocar a faixa no camaro né agora eu só não sei se vai ter como colocar e tirar e pintar vamos ver olha mano se camaro tá lindo lindo esse camaro tá lindo mesmo a interna desse camaro vai pintar pelo curtir bastante o camarão sem a faixa né esse volante num carro mesmo painel novo né de outro charme não um carro né pegar o jet por aqui ó e aí que top hein e aí ficou batendo certo a cor do camaro e a cor da poste né os dois tá amarelo tem que estudar uma cor nova para a poste mano estudar uma cozinha nova para a poste o final do ano chegando os ipv a tudo chegando vou fazer um vídeo dos ipv a é se é doido tanto carro que eu tenho vamos ipv a tá chegando aí para entrar nós deixar nós em falência né cê tá doido apostando aqui na loja o chame de cheque nada achei que não tô besta né quando deixei na oficina ali para fazer uma opa a troca dentro do filme vamos dar um jeito aqui na cidade né dá um rolezinho com camaro novo sem as faixas em pai olha aí ó pode ver que mudou mais também o design né da traseira do camaro tem uns frisos e uma lanterna traseira ali ó bem top mesmo baita atualização cara vai atualização mas o ilha porque está jogando na atualização nova eu não tô mano que eu sou parceiro do jogo tá e algumas pessoas também recebeu que é vip no discórdia do cérebro recebe aberto antecipado tá mas mano eu quero ser vip no discórdia do 7 também conseguir aberto antecipado eu posso pode sim só você se tornar membro do canal do cérebro aí você fica vip no discórdia lá e receba atualização no jogo antes que dois reais parece nem dois reais e pouco você paga só para receber aberta então valorzinho bem simbólico tem dois reais mano você é doido bem barato mesmo é que top eu vou puxar o freio de mão no camarão e você tá doido tô ansioso também para jogar com as novas com as fadas dos policiais nova não que não tinha fadas dos policiais antes aqui né nem personagem policial tinha tô ansioso para jogar com as esquinas policial na esquina usa a tática tá linda mesmo cara você tá doido então assim ousaço né assim que sair o personagem policial já lança logo aquele vida real pelo do caminho vocês calma ele tava coçando aí a testa aqui acabei batendo o carro ali ó você é doido na lista começou a doer tem que colocar o óculos aqui para gravar né barril é quem mais aí usa óculos e faz o óculos óculos e não usa só assim mano eu preciso de de usar óculos né faço óculos e não usa você tá doido a visão vai embora o camarão que top deixar o camarão em casa eu vou pegar a l200 para dar um jeito na cidade com a l né deixa eu ver aqui eu nem me lembro se mudou muita coisa o visual da l200 mas eu fiz vídeo no canal já tá foi mostrando todos os carros em detalhe eu achei o portão foi o portão da um motor eu tô bugado é para isso aí ó dá uma aluna entrar por debaixo do portão e roubar minha casa né tu é doido guarda esse bebezão aqui eu coloquei a vizinha de natal aqui né já estamos no ritmo natalino daquele modelo é isso aqui o todo mundo já sabe né quem é aí no canal já tá ligado né sempre que tem árvore de natal você consegue subir aqui na árvore dá só você vir aqui ó pum 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 subir na árvore de natal você não sai subir de boa tá isso aí dele que vier árvore natal por jogo né já mostrei para você já eu vou entrar aqui na elizona essa l200 tá linda mano essa aqui não quero trocar a cor não quero fazer muita coisa nela só a rodinha mesmo eu coloquei e talvez para você colocar um som nela né colocar um somzão diferente vai ficar mais esportiva zona né olha aí ó olha a interna da braba aí ó mudou o painel ó né se mudou também o design do volante multimídia mudou se mudou a multimídia também né os bancos que era assim continua assim os bancos né personagem aqui também é o enzo né personagem novo tô utilizando ele o pau tô atrasado para ver se eu consigo ver ali na loja de carro pegar outro carro ali a fazer que horas é para servir a hora aí ver a hora minha hora minha hora que hora é essa a eita na hora tá atrasado esse relógio aí parceiro ver a hora certa aí e tá vai dar 4 e 40 né vai dar 4 e 40 ainda no carro ainda no carro ainda no carro nossa dá quase 40 já hein não cair fora não cair fora então meus amigos certamente amanhã ou então hoje à noite você já tá jogando na nova atualização do rebe tá vai no meu canal V2 tá se inscreva tá na descrição aí aí amanhã quando jogo atualizar eu posto vídeo primeiro lá no canal V2 sei lá se o jogo atualizar 8 horas da manhã o vídeo vão sair lá 8 horas da manhã tá nesse canal aqui mano sai vídeo todo dia meio-dia 4 da tarde e vídeo 7 da noite tá aí talvez no domingo eu faço uma live tá aí a live que eu vou fazer aqui nesse canal então no outro tá vou ver em qual canal fazer a live né fazer um live zoca vou pegar aqui meu santana 2000 vamos dar um jet de santana 2000 agora para dar um jet de santana 2000 tá para sair um vídeo top com santana 2000 vai sair em breve tá um vídeozão pelo do camelo com santana 2000 que eu fiz uma coisa muito louca com ele olha ele aí família o santana 2000 o brabo é o brabo né o diferenciado vamos aqui comprar uma roupa nova do personagem aqui ó vamos comprar roupa nova aqui o natal tá chegando né vamos tentar usar aqui a roupa já por réveillon né usar a roupa branca né então a roupa vermelha vamos escolher aqui uma peça de roupa nova para nós e como eu vim aqui ó para o santanão aqui na lojinha de roupa nova né é a única loja de roupa na cidade né né o cara investiu mais aqui reformulou a loja todinha né não é aí a única da cidade velho se cara vende roupa aqui para todo mundo aí para o pobre por rico e tudo mais ó vamos achar uma roupa aqui para o réveillon e aí esse kit aqui ó ó deixa eu ver posso usar esse kit aqui ó vou utilizar esse kit aí ó tem também um kit com a calça branca né mas vamos usar esse kit aqui ó ó o santana 2000 como tá tá topado em cara o santana 2000 tá topado mesmo você tá doido esse foi o vizão aí que queria as faixas do camaro né é mano se gostou do vizão né só carimbar o laicão aí também que amanhã no sabadão você está jogando com esse jogo já atualizado tá aquele modelo se você tiver nesse vídeo no sábado ou no domingo pode ir na descrição e baixar seu jogo tá que já tá atualizado já nessa versão que eu tô jogando dois mil anos depois e agora vou dar um rolê noturno com pochão tá rolê noturno com pochão agora bora ver como é que tá o enfeitamento da cidade aqui do natal né quando aquele rolê noturno vai ser cabelos ao vento né cabelos ao vento com um gorro do papai noel né olha que da hora abre aqui ó vamos sair aqui pro jet né rolê de pochão portão fechou não fechou não verifica se fechou certinho o portão né fechou aí sim hein vambora aquele rolê top de pochão né e vamos ver como é que tá aqui a cidade né enfeitamento de natal e olha aí e cadê as árvores de natal daqui rapaz não vi nenhuma né tem um aqui no posto né aí árvore de natal no posto bem iluminada mesmo tem uma aqui na loja de carro também né olha top tem uma na oficina também tem outra aqui no hospital né para dar mais clareamento por doente e vamos ver aqui na rua do correio né na rua do correio ver como é que tá a força do movimento aqui na rua do correio pochão top né cara pochão top representando aí no rolê noturno aí ó ó aqui na hora vamos parar aqui para tirar foto é que tá esperto com os trombadinha né chegou natal aqui o índice de roubo aqui aumenta bastante viu que tá esperto já deu um rolê aqui não vi nenhuma viatura né olha aí eu vou tirar foto aqui ó e é bom parceiro tirar selfie aqui para postar no instagram né daquele modelo brasileiro olha aí ó cê tá doido é o falso papai noel hein rapaz vamos pegar o pochão aqui vazado aqui e galera por hoje é só esse foi o videozão aí deixa o like não tá deixa o comentário também se for novo no canal se inscreva no canal se inscreva aí beleza só marcha na boneca e aguentos coraçãozinho tá tá faltando o que tá faltando menos de um dia né faltando algumas horas aí para você conseguir atualizar seu jogo beleza falou valeu fui só clicar no vídeo está aparecendo e continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do vídeo do youtube marcha na boneca